Olha o toque pra trás, a bola vem aqui no fundo de quadro, a devolução pela ala direita. Tentou fazer a fita o Neguinho, toque, que golaço! Gol! Do Atlântico! Neguinho, honra a camisa número 17, dominou pela ala direita, fez uma grande jogada na saída do goleiro Lucas, ele deu uma leve cavadinha na bola e mandou pro fundo da rede. O Atlântico abre o placar, um para o Atlântico, zero pro Moarama, Paulinho japonês. Ótima leitura do Neguinho, né, faz uma mudança de direção, ele vai trazendo a bola pra trás e muda de velocidade, né, pra frente, pegou ali o André sem cobertura e depois muita qualidade, né, o Lucas sai ali pra tapar, pra fechar o ângulo. E agora sim, tá valendo, começa a segunda etapa. Saída da equipe do Moarama, hein. Boca bola aqui por dentro, na equipe do Moarama, tá aí o Alex, no Richard, já roubou o Richard, bateu! Gol! Gol! Tom Moarama! Richard, honra a camisa número 12, ele foi esperto. Gol do Atlântico, ele foi esperto, roubou a bola e bateu pro fundo da rede, é gol do Atlântico. Richard, a camisa número 12, 2 para o Atlântico, 0 pro Moarama, Paulinho japonês. Gol do Richard, um excelente marcador, né, falar da marcação agressiva da equipe do Atlântico é falar, é sem barra. Nossa senhora, lá vem o Atlântico de novo. Olha o Willian, toque no fundo de quadro, cruzamento pra trás, golaço! Gol do Atlântico! Neguinho, honra a camisa número 17, ele chegou que nem um foguete. A bola foi tocada pra ele, ele soltou um canudo e mandou a bola pro fundo da rede. O Atlântico faz o terceiro contra o Moarama, tá virando goleada. 3 para o Atlântico, 0 pro Moarama, Paulinho japonês. O Moarama buscou uma bola na paralela pro pivô, né, aí o Willian Bolt, né, fazendo uma antecipação muito boa, jogando a bola pro Richa, né, o Richa levanta a cabeça, ó, vê o Neguinho praticamente no pênalti ali, o Neguinho, né, um chute seco em cima. Toca a bola aqui pro meio. Eita o toque pro Mura, grande fita, olha, cavadinha, tira a Chape, voltou! Gol do Moarama! Caio honra, camisa número 9, o Chape até conseguiu tirar a bola, mas ela foi nos pés do Caio que não perdoou e mandou pro fundo da rede. Se ele tinha atrapalhado um gol, desta vez ele fez 3 para o Atlântico, 1 para o Moarama, Paulinho japonês. Gol do Caio de oportunismo, né, obviamente é um pivô, tá sempre perto do gol, acabou pegando o rebote do Chape. Boa bola do Mura, né, recebeu a bola na diagonal, cavou ali pra cima do João Paulo, erro de marcação da equipe do... Vocês sigam lá. 58 segundos, olha que grande fita, veio o Willian, saiu o goleirão, bateu, que golaço! Gol! Laço do Atlântico! O Willian, camisa número 7, ele fez uma fita extraordinária, na saída do Lucas, ele meteu uma cavadinha na bola, ela morreu pro fundo da rede. Olha de novo, é gol pra se aplaudir, é gol pra levantar a torcida do Atlântico. 4 para o Atlântico, 1 para o Moarama, Paulinho japonês. Que golaço do Willian, que tranquilidade, que qualidade, e ainda tem que valorizar mais a cavada, porque o Lucas saiu de pé, né, o Lucas nem agachou.